...nisso, durante o regime militar, na década de 70 principalmente, durante o milagre brasileiro, a questão da preocupação do Brasil demográfico, que ainda permanece, para vocês terem uma ideia, o estado do Amazonas, que ocupa um pouco mais da metade do território nacional, hoje só tem 62 municípios, incluindo Manaus, 62 municípios, numa região, mas num território com um pouco mais da metade do território nacional. Então, o que acontece? Então, durante a década de 70, com a ocupação da Amazônia, abriu estradas transamazônica, Cuiabá, Santarém, Belém, Brasília, e assim, sucessivamente possibilitou o quê? A ocupação da região, do ação de terra, tanto que Rondônia, o estado de Rondônia, é um estado que foi colonizado, foi ocupado pelo sulista, principalmente paranaense. Então, nós temos cidades lá com o nome correlato com cidades do Paraná, de Paraná, e aí, sucessivamente, a política está na mão justamente do pessoal que era paranaense que foram para lá. Então, só que nem todos aproveitaram a região, se estabeleceram, desenvolveram um modo de vida lá. O que aconteceu foi tirar, o que podia tirar, principalmente a madeira, e abandonaram a terra e vim embora, vendiam a madeira e vim embora. Mas não, hoje o estado, ele é uma região muito produtora, questão da pecuária, água e pecuária, precisa de ser pecuária, mas tem suas particularidades, tem suas deficiências e falta muito. Então, a Amazônia em si, ela ainda sofre muito dessa questão do vazio demográfico. Pois é, a Marinha, a atual conjuntura, ela mostra a situação, em termos de território nacional, a estrutura naval, como é que está disposta em território nacional. E pode ver que em verde ali, está se enfatizando a questão Amazônia. Então, aí em cima, vocês podem perceber que ali existe um distrito naval, existe um batalhão de operação em Berim. Eu fiz um curso em 2005, é um curso de operações anfíbio, né? Então, existe essa questão de você, sendo de uma força, poder fazer um curso em outras forças ou fora do país. Então, eu tive que fazer esse concurso nesse batalhão, que faz parte de uma estrutura, de um projeto piloto da Marinha, em termos de quê? De aumentar a presença da Marinha em termos de defesa na Amazônia. Então, esse batalhão é um protótipo, né? É o Batalhão 300 que eles chamam, é o Batalhão 300, que é o quê? Um projeto vicioso de desenvolver operações especificamente com o Teatro de Operações Amazônicas. É? Ribeirinho. Por que Ribeirinho? Porque a Amazônia, ou você chega nas localidades aérea ou deslocando fluvialmente. A Amazônia tem uma bacia hidrográfica, tem 20 mil quilômetros de rios navegados. Então, a estrada da Amazônia é os rios, é o fluvial. Então, tudo se baseia na navegação fluvial. Então, tudo, né? Inclusive a localidade, a cidade, desde a ocupação do Vale Amazônico, quando os portugueses entraram no Vale, foi o quê? Instalaram suas fortificações nas invocadoras dos rios, que são os afluentes do rio Amazonas, né? E, a partir daí, se desenvolveu as localidades, as cidades. E até hoje ela tem esse retrato. E com a mistura ali, com a miscigenação com o indígena, adaptaram, o europeu adaptou o modo de vida do indígena. Já em meados da década, 50 do século Xenói, com o ciclo da borracha, migrou-se muito nordestino para lá. Então, baseado nisso, né? Então, o modo de vida adaptado para aquela região tem que ser aquilo que encontraram lá com o povo, o nativo da região. Vai comer a farinha, vai comer o peixe moqueado, vai comer a cupunha, né? Vai comer o tucumã, a tapioca. Então, você tem que se adaptar. Não tinha que o português trazer o quê? O bacalhau, né? Ou trazer as especiarias lhes lá em Portugal. Então, ele tinha que se adaptar para poder sobreviver. Então, ele tinha que adequar o quê? Ao modo de vida daquelas populações. E até hoje reflete isso. Se você chegar hoje lá, por exemplo, em Manaus, você vai ver o quê? O café regional. O que é o café regional? Para você já se adaptar. Vai comer lá uma tapioca com o tucumã. O que é o tucumã? É um pouquinho, né? Uma palmeira lá. Que é isso aí, é básico da alimentação do Amazonas. Ele raspa aquele pouquinho, bota na tapioca ou no pão, né? E come aqui como se fosse você passar uma jereia. É rico em beta-caroteno, né? É uma coisa até interessante. É a questão nutritiva. E você acaba se adaptando, aderindo a esse tipo. Vai tomar um chibé. O que é o chibé? Quando você não tem comida na Amazônia, no hidrogazel, você vai pegar farinha de mandioca e botar ali no teu cantil, no carro do teu cantil, misturar com água e tomar aquilo ali. Que o hino toma. Tem lá o chibé de açaí, que é a farinha com o açaí. E tem o chibé com a água. Você não tem o açaí. É uma forma de você sobreviver naquela região. Então, são essas particularidades que foram criadas unidades e se adequam com essa realidade na Amazônia. Por exemplo, em termos de exército, o Centro de Instrução de Guerra na Céu. Eu tive o privilégio de fazer esse curso na década de 90, quando serviram o pelotão especial de fronteira em São Joaquim. Mais ou menos, eu não tenho um apontador, mas ele fica lá, no extremo do naívo, naívo superior da cabeça do cachorro, fronteira com a colônia. Pelotão São Joaquim. São 60 homens, só lá do meio da céu. Tu só chega de avião lá. Nesse pelotão especificamente. São 60 combatentes. Do outro lado, tu escutava o pessoal das fortes atirando lá na Serra do Ará, que a maçã fica do outro lado da florente, treinando de noite, estreando só à noite. E a gente para o lado de cá, preocupado. Rapaz, você não tem esses caras que vão para o lado de cá? E você com os pontos fortificados. Você montava lá os postos de vigia, torre, trincheira, um saco de areia, ponto 50 para aquele lado lá. Você dorme dentro da sua casa, você dorme e leva a sua família, seus filhos. Você dorme com o seu fuzil parafal do lado, pistola o tempo todo. Você já levanta, dorme com a pessoa debaixo do travesseiro, o parafal carregado do lado da cama, granada enfiando dentro da sua gaveta, a mulher vai limpar. O que é isso aqui? Põe calma. Deixa eu tirar daí. Está indo, né? É assim a vida do cotidiano do camarada que vive num pelotão destacado em linha de fronteira, isolado. Se atacar o pelotão, a resposta, hoje está meio louco, porque já botaram já uma espadrilha de helicóptero lá. Mas até o helicóptero sair de Manaus, um Pantera, por exemplo, enxergar. E São Gabriel, que é às 7, que fica o batalhão, onde você vê, o comando do fronteiro Rio Negro, São Gabriel Cachoeira, leva 5 horas.